Sky apresenta Filhos do Rock in Rio Cláudio Gonçalves, mais conhecido como Gatão, conheceu Lúcia às vésperas do Rock in Rio 1 Comentei com um primo meu, pô cara, tô com uns ingressos que eu preciso vender Aí ele, pô, tem uma prima minha que dá fim A gatinha em questão era prima do primo dele, mas sem nenhum vínculo sanguíneo com o nosso felino Prima de primo não é prima, tá valendo Os dois trocaram telefones e torceram pra se encontrar lá dentro Aí, pô, não encontramos Depois de alguns outros encontros sem resultado, a nossa Leoa resolveu partir para o ataque E devorou a sua presa com muita vontade Aí eu dei um beijão nele Aí foi dar dois beijinhos e pegou Os dois aproveitaram muito juntos e tiveram dois gatinhos lindos, Fernanda e Caio Dois frutos do Rock in Rio aqui que são maravilhosos Assista a história completa em sky.com.br barra 15 anos Sky, a melhor definição do Rock in Rio A melhor definição do Rock in Rio Obrigado.